E aí Não ficaram aqui Que negócio é isso? A gente vai andar ali. 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 As pessoas sem máscara aí na rua, tá vendo? Olha aí, ó. Se ele, um exemplo, se ele tá doente, olha, sem máscara de novo aí também, ó. Já pega já pega já. Por isso que é importante o uso da máscara. A gente vai andar ali. A gente vai andar ali. É isso aí, galera. É isso aí, galera. E aí, ó. E aí, ó.